Oi Fê, tudo bem? Bom, Fê, eu tô fazendo esse vídeo por forma de agradecer tudo que você tem feito pelos conselhos que tem me dado pelo Projota também que você... que... se não fosse você não seria Projota, assim tão de perto, assim, digamos como eu conheço agora queria te agradecer por tudo por você ser esse cara exemplar que trabalha, que estuda, que que corre atrás do seu objetivo Fê, hoje pra mim, eu posso dizer que valeu a pena te conhecer, porque desde aquele primeiro momento que eu vi sua foto no voo, no voo já pensei, esse cara tem moral esse cara é o cara, ele deve ser muito legal tal, tanto é que na hora eu não sabia nem o que fazer direito vi a sua foto já pensei lá, o voo é desse cara na esperança que fosse mais de pertinho mas 660 km não é o suficiente pra separar uma amizade creio eu e... e... eu... tava determinada mesmo a... pegar a amizade com você só pela foto que eu já vi já me empolguei na hora que eu adicionei esse cara no MCN vou contar um segredo se ele já tinha moral antes imagine agora porque esse cara é tem um bom coração pra essa família é um cara respeitador ele é digno ele é um amigo de verdade que nessa sociedade poluída hoje do jeito que tá mano, é muito difícil encontrar uma pessoa como o Fefe Fefe, pode chamar de Fefe? Fefe então, né Fefe? é isso aí espero que você não tenha ficado chateado com alguma coisa que eu disse por muitas vezes que eu saio da MCN correndo mas é minha mãe bom, Felipe Felipe Cândido só tenho que te agradecer cara você é perfeito te adoro pacas ah suas músicas também é porque eu curto, mano é foda pode pá que não da outra é nóis Felipe você já é especial pra mim continue sempre assim que você vai ter sempre seu lugar ao sol beijos da sua postura da sua postura precisou? pode sempre contar, tá? te adoro